E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse sabão bem branquinho, feito com meio litro de óleo usado. Esse é o sabão de açúcar, que é perfeito para quem tem a pele mais sensível, mas não abre mão de uma panela brilhando. Eu vou lavar uma chaleira, que eu acabei queimando um pouco no fogo, e vocês vão ver o resultado. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristina e esse é o meu canal. Sejam todos bem-vindos. E antes de a gente começar a receita, eu só queria dar um recadinho para vocês. Como eu não tenho um lugar fixo para gravar aqui em casa, no começo do vídeo ficou um pouquinho escuro, mas depois a imagem melhora, tá bom gente? E o importante é que o sabão ficou top. Então vamos começar? E para essa receita eu vou usar 220 ml de água, só que eu vou separar 70 ml para eu poder estar dissolvendo a minha soda. Semarei os 70 ml, e o que sobrou eu vou levar para o fogo para ferver essa água. E aqui gente, eu tenho 70 gramas de soda 99%. Para facilitar a vida de vocês, eu peguei essa colher aqui, olha, é de sopa. Cada colher de sopa da minha soda, que é a Sol, é a soda que eu uso, dá em torno de 20 a 22 gramas cada colher rasa de sopa. Então aqui eu coloquei 3 colheres, mas a pontinha da colher, que deu 70 gramas, só para poder ajudar vocês. Vou colocar a minha água, e depois eu vou acrescentar a soda. Quando você for diluir água e soda, você nunca deve colocar a água dentro da soda. É sempre a soda dentro da água. Isso é para não causar acidentes. E depois a gente mexe com uma colherzinha de plástico, ou pode ser até uma madeirinha. Então eu vou colocar essa soda aqui, vou mexer, vou levar lá para fora, e quando ela estiver pronta, eu trago ela de volta e a gente continua a receita. Porque agora, quando eu colocar isso aqui, gente, vai começar a produzir um gás. E esse gás aqui é muito tóxico. E eu também vou usar para essa receita, uma colher de sopa de sal bem cheia, e 5 colheres de sopa rasinha de açúcar. Eu vou misturar aqui, e vou pegar aquela água fervendo. Prontinho, gente, peguei a água. Eu só vou misturar aqui, para dissolver esse sal e esse açúcar. Por que eu vou dissolver? Para não empelotar. Na hora que eu acrescentar na minha receita. Então aqui ele vai ficar bem dissolvidinho, e não vai empelotar. E agora eu vou reservar isso aqui, porque a gente não vai usar ele quente. Essa misturinha aqui, ela tem que estar fria, no mínimo morna. Mas quente não. Próximo passo. Vou usar aqui 500 ml de óleo. É um óleo bem usado, óleo de fritura. E aqui nesse óleo eu vou colocar uma colher de água sanitária. Aqui eu vou mexer durante um minutinho. E aqui, meus amores, eu peguei a minha soda lá fora, ela ainda está quente. Eu vou misturando aqui, aos poucos, e eu vou mexendo. E aqui agora eu vou mexer por 10 minutinhos. Então aqui, gente, eu bati óleo, os 10 minutinhos. Ele está grossinho. O meu sal e o meu açúcar, olha, está bem dissolvidinho. A queira está morno. Ele não está frio, ele está morno. Eu vou colocar aos pouquinhos. Porque essa receita aqui, eu vou bater ela no mix. Eu vou terminar essa receita no mix. E no mix, eu vou bater por mais 10 minutos. Mas você aí na sua casa, se você não tem um mix, ou não tem um liquidificador, e não precisa usar, gente, pode fazer ela toda na mão. Então, o que que eu vou aconselhar? Aconselhar não. Vou falar o que você deve fazer, né? Você bate pelo menos o dobro de tempo que eu vou bater. Se eu vou bater aqui com o mix 10 minutinhos, então mexe aí na mão, aí na sua casa, por mais, pelo menos, uns 20 minutinhos. Olha como ele já deu uma bela de uma engrossada. Então aqui agora eu vou entrar com o mix. Tá bom? E aqui, gente, eu bati os 10 minutinhos, como eu falei pra vocês. Ele ficou bem grossinho. Se você bater na mão, nem sempre ele vai ficar grosso assim, porque a gente batendo no mix, ele sempre dá uma engrossadinha a mais. Então não se preocupe se você fizer na mão, e seu sabor ficar um pouquinho, ó, mais líquido. Tá bom? Porque é normal. Eu vou usar a caixinha de leite. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Olha, eu vou usar a caixinha de leite como forma. E essa caixa de leite eu não untei com óleo, tá bom? Olha lá, que massa bonita. E esse sabão tá bem quentinho. Então, gente, olha só. Aqui deu quase a caixinha inteira, ó, tá vendo? E aqui se passaram dois dias. O sabão já clareou bastante, mas ele vai ficar mais clarinho ainda. E eu sempre gosto de ter uma tesourinha pra dar uns picotes em volta da caixinha, porque fica bem mais fácil de desenformar. E esse sabão, meus amores, apesar dele tá bem firme, ele ainda não tá bom pra usar. Porque todo sabão feito com soda cálcica, ele precisa de pelo menos 21 dias pra terminar o processo clínico dele, que nós chamamos de cura. Então, esse período de cura demora por volta de 21 dias. Eu tenho outro sabão aqui no canal, feito com açúcar e com sal também. Porém, eu não dissolvi na água, nem o açúcar e nem o sal. Coloquei direto na massa do sabão. E se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no link, na descrição e nos cards pra você assistir depois. Caso você queira fazer essa mesma receita, mas de uma forma diferente. E onde eu também usei a soda líquida. Nesse daqui eu usei a soda escama, mas no outro eu usei a soda líquida. E olha só como ele ficou clarinho. E agora eu vou pesar pra vocês verem. Deixa eu aqui arrumar minha balança. Ela tá dando uma diferença... Vamos ver. Deu uma diferença de 4 gramas. Mas olha, 905 gramas. Então, a gente descontando as 4 gramas, 900 gramas de sabão caseiro de qualidade. E agora eu vou cortar pra vocês verem. Enquanto eu vou cortando esse sabão, eu quero convidar você que ainda não conhece meu Instagram, a me fazer uma visita e me seguir lá. E eu vou deixar o endereço aí pra vocês na tela. Que é canal da Cristina, underline oficial. Vou ficar esperando por vocês lá. E agora eu também abri uma página no Facebook. Se você também quiser me seguir lá, é só você digitar canal da Cristina que você vai me encontrar. E no Facebook, gente, eu pretendo fazer um grupo. Um grupo pra nós que gostamos de fazer sabão. Pra gente poder trocar ideia, conversar, trocar receitas. Vai ser bem legal. Então, se você puder me seguir lá no Facebook. É só digitar canal da Cristina. Vou esperar por vocês lá também, meus amores. E aqui eu vou deixar esse sabão secando por mais alguns dias. Pra ele ficar bem durinho e bem branquinho. E eu vou cobrir com esse pano. Porque o tempo, essa semana, tá úmido. Porque tá chovendo bastante. E isso influencia também no endurecimento do sabão. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. E olha como esse sabão ficou incrível. Extremamente clarinho e super duro, gente. Eu acabei deixando ele os 21 dias de cura. Então, vamos ver se tá duro? Uau! Que coisa linda, gente. E aí, gostaram? Merece ou não merece o seu like? Agora vamos pro teste da espuma. Olha que receita incrível, gente. O sabão ficou lindo. Até parece um sabão de coco de tão clarinho que ele ficou. Ficou extremamente duro. E agora vocês vão ver que ele também faz espuma. Então, eu peguei minha esponjinha limpa aí. Dei uma molhadinha. E agora eu vou passar no sabão pra vocês verem. E outra coisa, gente. Esse sabão você pode usar tanto pra fazer a limpeza geral da casa. Pra lavar suas louças. Dar brilho em alumínio. Ou lavar sua roupa. E olha só a quantidade de espuma que ele faz. E aí, gostaram? Então, se gostou já sabe, gente. Compartilha, comenta e deixa o seu like pra incentivar o meu trabalho. E mais uma vez, eu amei fazer essa receitinha pra vocês. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.